Eu cheguei e não falei aos presentes que aqui estão, Eu falo que agora cantem, Boa noite e com isto. Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, Rezar-do e dar em fruto para a nossa alimentação. Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, Ao descerdo e dar em fruto para a nossa alimentação. Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, Descerdo e dar em fruto para a nossa alimentação. Somos nós trabalhadores, quem faz até rezar pão, 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 Obrigado.